Oi, oi, oi. Língua portuguesa hoje, tá? Tá. Oi, Kevin. Oi, Brenda. Alguém fala o alvo. Oi, Anny. Oi, Prof. Oi, Brenda. Oi, gente, cheguei cedo. Oi, Anny. Oi, Anny. Kevin, oi, oi. Duda Lopes, oi, que eu não escutei a vozinha ainda. Oi, Prof. Oi, oi. Oi, Anny. Oi, Língua Portuguesa. Que página, Prof? Deixa a Prof olhar aqui. Página 22 de Língua Portuguesa. Onomatopeias. Página 22. Isso. 22. Mentira, achei. Achei, é 22. Achei. Que bom. Página 22. Oi, Anny. Oi, professora. Oi, Yasmin. Tudo tranquilo? Aham. Tá bom. Tá bom. Como é que passaram o fim de semana? Oi, Yasmin. Oi, Sofia. Vamos aguardar mais um pouquinho, o pessoal chegar. Vamos aguardar mais um pouquinho, o pessoal chegar. Bom. A Thalita. Agatha Rafaela. Oi 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 Agatha, Oi Tarquita Oi, oi Oi, oi Hoje é de língua portuguesa, né? Página 22 O que é de língua portuguesa, né? Vamos aguardar mais um pouquinho, ver se entra mais alguém Maria Fernanda, bem-vinda Tá sim, tem que limpar Pronto, minha internet tinha acabado aqui da minha casa, mas já voltou Ótimo, nós vamos fazer página 22 de língua portuguesa, tá bom? Ótimo 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 Obrigado. Obrigado. Nós vamos pra essa página aí, ó, de língua portuguesa, onomatopeias. Onomatopeias são palavras que tentam expressar os sons, tá? Então, o som do beijo, né? O soco, tof. Quando você cai na água, splash. Né? Boa! Quando você tá chorando, bum, explodiu a bomba, né? E aí, entre outras palavrinhas que a gente expressa através, então, né, de onomatopeias, tá? Quando a gente toca a campainha, din, dom, né? Quando toca a buzina, bom, 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 né? Alguém comendo, nhaque, nhaque, nhaque. O ambulância, como é que faz a ambulância? Tão me ouvindo, povo? Sim! Ah, tá, achei que vocês não estavam me ouvindo. A ambulância, como, nhaque, 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 nhaque. O telefone tocando. E o trovão? O barulho do carro? O relógio, tic-tac, tic-tac, né? Então, existem várias onomatopeias aí que a gente usa, né? Pra poder expressar os sons que a gente ouve, tá? Pronto, o relógio não é tic-tac, é tic-tac, tic-tac, entendeu? Tic-tac? Tic-tac, é desse jeito. Tic-tac. Olha lá, vamos lá então, ó. A gente tem vários desenhos aí, ó, tá vendo? E eles expressam, ó, o beijo, né? O soco, ó. Toda vez que eu começo, aí começa a gente chegar, viu? Só espero, né? Tô mostrando a postula? Tô, não tá vendo, não? Tá limpa. Não, não. Não? Tem certeza? Não, não. Tá, peraí então. Tenho. Deixa eu tentar novamente, mas eu estou apresentando, talvez, a sua internet aí. Deixa eu tentar aqui de novo. Mãe, a internet tá ruim? A minha mãe... Eu não tô vendo a postula. Não, não tô na postula agora, não. Tô colocando novamente a postula. E agora? Tô vendo. Tô vendo. Ainda não tô vendo, prof. Ah, então, o problema é aí. Ah, agora sim, agora sim. Vamos lá, então. Vamos trabalhar. Todo mundo, página 22 de língua portuguesa. Essas aí são algumas onomatopeias que a prof tava falando, que são os sons, né? Expressos aí em palavras. Olha lá. Aí nós temos o som do beijo. Tem um monte de estrelinha ali. É o soco, né? Splash. Quando você cai na água, né? Buá, chorando, né? Crack. Algo se quebrando, né? Crack. Bum, uma bomba. Certo? Aí nós temos, ó, as atividades aí pra gente tentar fazer. Como que é o barulho do relógio, então? Ó lá, ó. Tic-tac, tic-tac. Viu? Vai lá. Ó, prof, aumenta um pouco a letra. Mais? Não, peraí. Deixa eu botar a tela. Não, tá. Tic-tac. Vou colocar tic-tac. Mas é tic-tac o correto, tá? Tic-tac, 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 tic-tac. A prof vai tirar um pouquinho aqui pra aceitar alguém, tá? A Heloísa. Helô, página 22 de português. Prof, eu mei. Prof. Oi. O prof, é... Oi. Eu tô entrando pelo notebook da minha irmã, tá? Tá. Heloísa, página 22 de português, tá? Professora, quem que vai ler primeiro? Quando for a hora, vocês vão saber. Quem entrou aí agora, com o nome de Gênesis? Gente, vai que pariu, menina. Quem entrou com o nome de Gênesis agora? Deve ter sido a Agatha, pelo notebook da irmã dela. Será que ela tinha saído e entrou de novo? Talvez. É, apareceu o pandinho, a notelinha saiu. Ah, então pode ser. É você, Agatha, que entrou aí? Oi, Prof. Oi, Prof. Boa tarde. Boa tarde? Com quem eu estou falando? Arthur Pereira. É você, Arthur, que entrou aí com o nome de Gênesis? Gênesis, não sei. Não. Não? Ela já tem. Agatha, é a Rafaela, é? Sim. Vamos lá, Arthur. Página 22 de língua portuguesa, amor. Professora, terminei. Parabéns, Anny. O Prof. Terminei. O Prof. Também é que terminei. Ótimo. Todos esses, não. Eu só vou colocar, tipo, dois N's. Quando você fala, todo mundo quer falar. Acabei, Prof. Pronto. Ô, Prof, eu já estou quase acabando, tá? Tá. Enquanto isso, eu vou terminar a Rapunzel na torre. Vamos ver quem está querendo entrar. É a Agatha Marlin. Oi, Agatha. Agatha Marlin, página 22 de língua portuguesa. 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 Oi. Agatha Marlin, página 22 de língua portuguesa. Oi. Sabe o que eu vi no jornal? Oi. Pode falar. A Prof está ouvindo. É que algumas cidades já voltaram aos nossos populares. aqui no Mato Grosso? É, eu em Sinopro, eu acho. Ah, Sinopro voltou, a minha sobrinha estuda lá. Mas é assim, né, não é todos os alunos juntos, né, é o Rodízio. Acho que é oito por dia, se não me engano. Oi. Oi, pode falar. Eu tenho a letra D. A letra D? Também, Próximo. A letra D. Essa não tem ali. Eu não entendi se é a letra E, se é a letra D. Próximo. Está cortando. Próximo. Qual é a letra D, Próximo? Quantas páginas eu perdi? Nenhuma, por enquanto. Estou na primeira ainda. Ah, tá. Ótimo. Vou aproximar mais, se alguém tiver dúvida aí, porque eu não estou entendendo, tem alguns microfones que estão cortando aí, não estou entendendo o que ele está falando. Próximo. 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 Eu terminei, Trouxe. Tá, vamos só esperar um pouquinho, porque alguns ainda estão copiando. Próximo. Eu não estou dando conferência? Terminei, Trouxe. Terminei, professora. Outro. Deixa eu só mandar aqui para a Luísa o código da aula, acho que ela não tá conseguindo entrar. Ah, entrou, conseguiu. Luísa? Página 22, língua portuguesa, Luísa? A gente tá falando sobre as onomatopeias, que são palavras que imitam os sons, tá? De português! Português! Tá bom! Professor, eu tava sabendo, mas era a internet, tava com isso. É, a sua mãe me avisou aqui, meu amor. Página 22, língua portuguesa. Página 22, língua portuguesa. Página 22, língua portuguesa. Mãe 22, língua portuguesa. Página 23, língua portuguesa. Pronto, já tô na página 24 Aí, ó, página 23 Nós temos aí alguns animaizinhos Pra gente ligar Eu vou diminuir aqui, senão vocês não conseguem ver a inteira página Ó, nós temos o animal E o som que o animal produz Na página 23 Vocês vão ligar O animal ao som que o animal produz Profe, dá pra você aumentar mais um pouquinho? Se eu aumentar, não vai ter como vocês verem a atividade Mas essa atividade aí não precisa nem vocês olharem Qual é o animal, qual é o som que o animal produz? O cachorro, como o cachorro faz? Au, au Au, au É, tu vai ligar lá no au, au Como o cabra faz? Como o cabelha faz? A vaca, amor O tigre, ou o leão Eu não sei fazer esse barulho aí E o sapo? Guacho, guacho O que é, professora? Sei, tá fácil Oi Eu já fiz a atividade inteirinha antes de começar a aula Tem que corrigir, vê se tá certinho Pronto, prof, acabei Ótimo, vamos esperar um pouquinho Os outros terminarem também Acabei também, prof Acabei Ótimo, vamos esperar só um pouquinho Os outros fazerem Acabei 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 O que é que eu vou fazer? Essa pediginha, os três. Não, estou assim. Ok, vamos à sequência Vocês estão vendo que eu estou enviando as fotinhas para vocês aí também, né? Olha só Aqui nós temos uma historinha bem conhecida É a historinha do patinho feio Quem já ouviu essa historinha? Eu Essa atividade aqui Essa atividade aqui vocês vão fazer em casa com calma Porque vocês precisam de tempo para fazer Vocês vão contar a historinha aí Vão olhar a imagem e vão contar a historinha do patinho feio para mim Vocês vão escrever a historinha, tá bom? Então essa aqui vocês marcam aí, para fazer em casa Depois da aula, tá? Como tarefa Deixa eu aceitar alguém aqui que está pedindo João Eduardo Nós estamos na página 24 de língua portuguesa Então a página 24 fica para casa Sim Porque esse aqui vocês precisam de ter tempo, né? Porque vocês vão contar a historinha para a professora Vão olhar a imagem, vão contar a história Profe E depois vocês mandam foto Profe, esse texto Profe Profe, eu vou ter que ver Profe Oi Oi Eu posso ler? Oi É na ordem de entrada na aula Na ordem de entrada na aula Página 25, vamos lá Oi A gente vai terminar esse capítulo aqui antes das 3 horas Tomara, aí depois a gente faz a arte, né? Que era para a gente ter feito sexta-feira, lembra? Então, é verdade Né? Vamos lá? Quem vai ler para mim aí primeiro é a Emanuele Vai lá, Emanuele É até onde? Vou querer ler essa primeira parte aí Que está entrando ainda, na parte branca O restante silêncio durante a leitura Agora, conheça Conheça História de Vida Irá Espirada no O quadrinho Observe Sem 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 Emanças E Essa Diferença Entre A História Que Você Vai Ler E O Com De Qual A D Adicional 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 Então, a gente vai ouvir Então, uma historinha do patinho feio Né? Mas, ele tem algumas diferenças Daquela primeira história Da tradicional Que a gente costuma ouvir Vamos lá, então Quem vai ler para mim agora É a Sofia Sofia, você vai ler aí O patinho feio Até Tempo Bem aqui, ó A prof vai marcar Você vai ler até aqui, tá bom? Deixa eu achar aqui Deixa eu achar aqui Ah, achei É lá, gatinha O patinho feio mesmo Tique, 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 tique Mamãe pata Ficou Feliz Se Fima Quando Ouviu O barulhinho Era Seus filhotes Quebrando Os ovos Com Bico Com o bico Puxa Até que Enfim Ela não Via Via A hora De sair Daquele Ninho Para Nadar Na Lagoa Com a Filharada Tique, tique, tique Os patinhas Foram nascendo Todos Ao mesmo tempo Isso mesmo Agora quem vai ler É O Lucas Lucas, é você Você vai ler até aqui Lucas, ó Onde a profe está Marcando aqui Marcadas, tá? Tá? Tão Tão Demorou A saída Quanto Saiu Saiu Mamãe Mããe Pari Legou Ísos Erra 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 Pensou 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 Deseu 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 Gossa Erra Erra Applicado Gossa Que tivemos Desenvolçado Bicú do Bicú do fato L忘 Ela se Lembrou Зд和 Em A minha mãe sabia do que decorou todos os pontos de faça. Pronto. Pronto? Quem vai agora é a Giovanna. Giovanna, você vai ler até Cisnes. Você é um símbolo, querido Alguém se enganou de novo Para não completar a vida do pobre Como aconteceu na velha história Colocou numa cesta e levou ao lago dos símbolos Deixa a professora aceitar que tem alguém pedido para entrar aqui A tia Meire Vamos lá então Quem vai continuar a leitura agora Deixa eu ver quem é que pediu aqui para entrar A Miriam Espera só um pouquinho para o professor poder falar para a Miriam Onde é que a gente está, tá? Miriam, está me ouvindo aí já, meu amor? Miriam Página 25 de língua portuguesa Quem vai continuar a leitura para mim agora Depois da Giovana é a Alice Grosseli Alice, você Oi Professora A Miriam não fala, ela só quer ficar quieta Ah, tá Eu já li quase tudo o texto Ela me ouve Vai Alice, você vai começar em isso e vai terminar lá em burro, tá bom? Tá Vai lá Isso, deixa eu ver É porque eu já li tudo daí Vamos ver se achamos isso Vamos ver Vamos ver o daqui Vem aqui, ó Pode aproveitar que foi indo com o pincelzinho, ó Isso Tá Isso foi de manhã Duda Lopes Amor, vai lá, Duda Você vai até Pata, viu? Você vai começar aqui, ó Viraram E vai até Pata Profe Oi Entrei agora, qual é a página? Nós estamos na página 25, Alice, de língua portuguesa Tá Tá bom? Daqui a pouco a prof te manda as fotinhas da página 24 e da 23, tá? Posso ir, prof? Pode ler, amor Virando as contas e forrada em porá na maior todas os patos das graja Granja Caíram Na risada Isso Qual? Que? Qual? Qua, qua, qua Bicho feio As suas dados e patinho O patinho feio Correu para baixo Das as Das Asas De mãe Pata Da mamãe Pata Isso mesmo Quem vem agora ler comigo é o Kevin Kevin é você Começa em Nunca E vai até Maravilhosa, Kevin Nunca Maravilhosa Só falta ele pedir para não ler Pronto, você me anota na chamada Quem é que está falando comigo? Alice Vitória Ah, sim, Alice E meu nome, Pronto E meu nome Gente, eu marquei todo mundo Não se preocupe Está todo mundo aqui Kevin vai ler? Não Ai, ele nunca Não? Então, depois do Kevin É, deixa eu ver A Brenda Vai lá, Brenda Começa na onde, prof? Começa em Nunca Bem aqui onde está a canetinha Peraí, ó Peraí, deixa eu ver se eu acho Aqui Nunca Maravilhosa Nunca Maravilhosa Os outros patos Patião piada Sem graça E não acolhidavam Para andar Na lagoa Se minha amiga Para brincar O Patinho O Patinho Feio Mesmo De Distraído Cantando Com uma voz Maravilhosa Olha, ele era cantor Quem vai ler agora Para a gente É a Anny Anny, é você, amor Os outros Até maltratavam Ah Eu sei Eu estou querendo Porque eu estou entendendo Quando os outros Viam 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 Lê alto Senão eu não te escuto Os outros Mas as paziam A cama Viam Abrir E a obrido Essa Viu Sante Viu Que Lindeza Os Peraí Viu 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 Mas continuaram A maltratá-lo Isso mesmo, né? Ele fazia um som diferente dos outros patos, né? Será que ele era pato? Né? Vamos continuar para a gente descobrir Ele tinha estilo, olha ele aí Então quem vai ler para a gente agora é a Yasmin Logo Yasmin Tá bom, prof Já estou lendo Não, deve ser ler logo Você vai começar a ler lá em logo Tá bom Começa em logo e termina em tico-tico no fubá Tá Vai lá Logo O patinho A prof Tá seguindo a ordem, tá? Da entrada na sala, tá bom? Todo mundo vai ler Logo O patinho Feio Faça, né, prof? Pode ler Felipe, fecha o microfone Logo O patinho Feio Mesmo Sobe Sou B De Um Lareco Um Cisne E um Ganso Que faziam Um Som Incrível Arrumou Sua Trouxinha E foi Perguntar A eles No Atou Começaram A ensaiar O Tico-tico Tico-tico No fubá O tico-tico No fubá Isso aí Agora quem lê pra mim Depois da Yasmin É a Thalita Thalita Começa aqui Um dia E vai até mundo Tá bom? Vamos lá Thalita Thalita Não tá aí? Então Depois da Thalita Depois da Thalita É a Ágata Rafaela Vai lá Ágata A Ágata Vai ler A Ágata Ela tá Prove Um dia Passou Por Ali O Crocodilo Verde Conhecido Entre Conhecido Da Empresário Isso Da Floresta Empresário Da Floresta Conheceu Ou O Quarteto Ágata Para Continua Mega Show Gente Eu gostaria Quem não tá lento Desligar esse microfone Tá? Ágata Você vai ler? Vai parar? O que tá acontecendo? É Escolha Escócia Em pouco tempo Em pouco tempo Grupo D Não Eles se transformaram Na de Dark Duke Band É Um dos grupos Pode continuar Um dos grupos De rock Mais famosos Do mundo Certo Quem vai ler agora Depois da Ágata A Rafaela É a Maria Fernanda Vai Maria Agora Gostaria que o restante Feche o microfone Para não atrapalhar a leitura Você já perguntou Se a Thalita Eu saí E aí você Falou para mim? Para me ler? Thalita sim Agora passou Thalita Daqui a pouco Deixa a Maria Fernanda Eu já leio Depois eu chamo você De novo Tá? Maria Fernanda Vai ler? Tá É porque Meu celular Travou e De novo Não Você já Lê Você é a próxima Tá? Maria Fernanda Tá aí? Pode ler então Thalita Agora Qual? No último Parágrafo do texto Aqui ó Agora Até caramba Tá bom Agora Para ouvir o patinho Feio mesmo Os patos Da granja Precisaram Precisam Comprar o CD Isso sem falar Que perderam a chance De ficar amigos De um cara legal Pra caramba Viu só? Às vezes Que preconceito faz Só porque o pato Não era bonito Eles não quiseram Ficar amigos dele Aí Ele virou Um grande cantor Gravou um CD E aí Para eles Ouvirem ele cantar Só se fosse comprando CD Porque eles perderam A chance De serem amigos Dele Olha que legal Cláudio Tragata Então Nasceu em Marília Em São Paulo Em 1952 É jornalista Trabalhou na revista Infantil Recreio Muitas pessoas Já assinaram Essa revista Onde publicou Seus primeiros textos É autor De diversos livros Dentre eles As Filhas da Gata De Alice Moram Aqui Histórias mal contadas E o alfabeto Escalafobético Aí nós temos aí Hans Christian Andersen Nasceu em Udense Atual Dinamarca Em 1805 E faleceu Em 1875 É considerado Pai da literatura infantil Ao contrário Dos contos Recolhidos Da cultura popular europeia De Charles Perrault E pelos irmãos Grimm Seus contos São originais Ele mesmo Os criou Com base Em suas experiências Vividas no cotidiano E coisas Que ele ouvia São de sua autoria O Patinho Feio Soldadinho de Chumbo A Pequena Sereia A Rainha do Gelo E muitos outros contos Famosos Vamos lá Vamos reler Este trecho aqui Do conto O Patinho Feio Mesmo Você é um cisne Querido Alguém se enganou De novo Aí a perguntinha Fala assim Vou aumentar a letrinha Aqui pra vocês Verem melhor Por que A mamãe pata Pensou Que alguém Havia cometido Um engano Porque a mamãe pata Já conhecia Os contos de fadas As historinhas Então ao ver o patinho Meio feinho Lembrou então Do conto O Patinho Feio E pensou Que fosse Um filhote de cisne Igual no primeiro conto Então por isso Que ela Teve esse engano Mas na verdade Ele não Ele era um pato mesmo Este era um pato Ok A respostinha Tá aqui Tá bom assim Esse tamanho Pra vocês copiarem Pode copiar Então A gente vai esperar Aumenta só um pouquinho Pro Aumenta Porque aqui já tá ótimo Sim, tá bom Ótimo Então eu vou tirar uma fotinha Vou estar mandando aí Também pra vocês Tá Professora Pra copiar tudo isso Da letra Um Tudo isso Tudo isso Faz a letrinha pequena Tá Sim, mas eu sempre tento Colocar isso aqui Tipo Uma Fase Tipo Primeira linha Não vai caber Tudo Mas aí Eu vou conseguir copiar Tudo na linha Tá Qualquer coisa Se não couber ali Coloca do ladinho Igual a professora ensinou Na sala Uma cor embaixo Isso Ó Ó Verde Acabei, prof. Professora, acabei. Ótimo. Agora eu tô indo pra dois. Isso mesmo. A dois. No conto, o patinho feio mesmo, que características do personagem é destacada já no título? Que ele é feio, né? A palavra feia, né? A feiura do pato, então, é destacada aí no título do texto, tá? E o mesmo deixa bem claro que ele é muito feio, tá bom? Professora, eu tava dando eco. A prof vai falar novamente, então, tá bom? Tá. Então, a pergunta é assim. No conto, o patinho feio mesmo, características do personagem é destacada já no título. Que palavra mostra isso? Então, a palavra feio, né? É o que mostra. A feiura do pato. E a palavra mesmo faz parecer que o pato é mesmo muito feio. Professora, vai mais um pouquinho pra baixo? Pra baixo? Pra baixo? Sim. Assim? Eu quero ver a letra 3, o número 3. Ah, não. Calma aí. Vai devagar. Deixa os outros copiar a 2, daí a gente vai pra 3. Calma aí. Lembrou do patinho? Não tem como dar zoom aí? Não tem como você aumentar aí no celular? Eu não tô no celular. Ah, você tá no lote. Pera aí, então. Deixa eu aumentar. Assim? Tá bom, assim. Tá. Pronto, eu vou bem ali e já volto. Tá bom. Tá bom. Ótimo. Quem terminou, espera que a prof já vai dar sequência, tá? Ô, prof. Oi. Já tô quase terminando a 1. Tá. Enquanto vocês terminam, a prof, vamos pôr uma água rapidinho. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 Eu apertei sem querer, desculpa. Tchau. 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 O que é isso? 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 fazer. Quem terminou aí, quiser ir beber uma água? Tá, quem terminou aí, quer ir beber uma água, ir no banheiro? Pronto, eu já tô na próxima página, só que eu vou ir para você. Tá, eu vou estar no Joguinho do Mar ao mesmo tempo aqui. Ok. Pronto, manda a foto das 5 também. Calma aí, deixa os outros terminarem, então eu mando. Profe, terminei todas, só falta 5, porque eu vou esperar a senhora descer, tá? Agora eu vou beber água. Pode beber água. É só você apertar a presença. Obrigado. Professor, eu terminei. Eu não banhei. Tá. Professor? Oi? É que todo mundo ficou calado também. Prof, terminei. Prof, terminei. Professora, desculpa. Prof, desculpa. Prof, desculpa. Desculpa o terceiro da aula. Porque minha prima já tava mandando mensagem pra mim. Você tá onde aí, Duda? Não, na atividade. Na casa. Tá. Então, tá atrasadinha não, né? Eu enviei a fotinha aí, então eu vou abaixar, tá? Se alguém não recebeu a foto, fala pra pro. O patinho feio, a número 5. Comparando a história original, o patinho feio, de Hans Christian Andersen, com a versão do patinho feio mesmo, de Cláudio Fragata, que diferença você encontra? Vamos lá, então. Então, no conto, o patinho feio, a ave não era um pato, né? Ele era uma outra espécie, era um cisne. Então, quando era novinho, ele era feinho. E quando ele cresceu, ele ficou lindo, né? Já nessa versão de Cláudio Fragata, o patinho realmente era feio, mas tinha uma linda voz. Ele era cantor. Bom? Podem copiar a número 5 aí, então. Todo da profe. Todo da profe. Todo da profe. Toda ela. Flore, você já me mandou a foto da 5? Ainda não. Tá. Vou mandar agora. Lucas, eu mandei, Lucas. Não, sou Joana. João, mandei pra você também, João. Tá. Tá. Pronto, pronto. Já tô indo pro próximo. Enquanto isso, eu vou fazer esse caso a palavra brinqueira, página 51. 51? Não façam coisas na frente sozinhos, que depois vocês não vão conseguir fazer. Não façam coisas na frente, não façam coisas na frente, não façam coisas na frente. Não façam coisas na frente, não façam coisas na frente, não façam coisas na frente. Não precisa me mandar foto. Ô, profe, terminei. Gente, quem não precisa da foto, não tem problema, é só não usar agora. Eu tô mandando pra todos, pra que todos tenham. Pra não ter problema em completar a postila, tá bom? Tá bom. Podemos a sequência? Não, profe, eu já tô na 5. Tá bom, tô esperando então, tá bom? Como é que eu mando fotinho, Breda? Não, mãe, que eu gosto de fazer na aula. Não, sim, pode fazer, a profe vai esperar. Tem os que preferem a foto, entendeu? Mas manda, qualquer coisa pode mandar sim. É, porque daí depois, se tiver alguma coisinha, você pode corrigir também, tá? Vou te mandar. Sabe aqueles negócios lá que você mandava lá, que você fazia todas as correções da postura, que a gente fez em duas páginas? Eu prefiro a química, que as fotos, que tá meio embaçada no meio de colher, não dá pra ver direito. Já recebi. Isso, a profe mandou tudo, que eu sei que você tá levando tudo completado aí, mas aí, qualquer dúvida, você pode tirar por aí, tá bom? Aham. O profe me tiraram da aula. Gente, não tem como ninguém tirar você da aula, só se a sua internet caiu ou se você apertou no lugar de sair da aula. Ninguém tira ninguém da aula. Eu tô dizendo, alguém me tirou. Não, não tem como tirar, tá? Porque não tem, porque eu ensinava pra tirar. Não, nunca deu pra tirar, não. Alguém que... Tirou? Não, ou foi... Gente, ninguém tira da aula, por quê? Só sai da aula se eu tirar, e eu não tirei ninguém. Alunos não conseguem tirar os colegas da aula, tá? Ou a sua internet caiu, ou você apertou aí no lugar errado e saiu sem querer. Mas ninguém que consegue te tirar não ser eu, e eu não tirei você. Prova, eu já tô quase terminando, tá? Você espera mais um pouco. Tá bom, não tem pressa não. Pode ficar tranquila. Eu tô com fome. Tá quase dando a hora do lanche. Pode ficar rápido, né, prof? Prof, pra mim a hora do lanche nem espera, ó. Eu tô comendo bem de aula. Por isso vocês ficam papeando, né? Na hora que eu tô lancheando, vocês tão aí trocando papo aqui no chat. Eu tava copiando, mas eu tô comendo o chat 36 conversa. Pois é. Agora eu já tenho 67. 67 é pouco ainda. 100 mil? Vamos conversar ainda um pouco mais. Gente, parem de conversa, copiem. Eu já terminei a 5. Ótimo, parabéns. Terminei a 5. Terminei. Eu já vou. Eu já vou. Pode baixar, gente? Pode. Ótimo, vamos lá. Quem é que não terminou? Anny, eu não tô te ouvindo. Fala mais alto. Professora, me manda, é fato. Manda agora. Aguenta aí, não tô te mandando. Tá pronto. Anny, eu mandei já, no celular da mamãe. Tá. Olha aí, tá aí já. Tá bom, já vai. Vamos lá, ó. Olhem aqui pra mim. Ó, pra mim. Volta lá, eu vou lá, no celular da mamãe. Minha. Por novo, volta lá da mamãe. Minha que tá falando comigo? Maria. Vai lá, Maria Fernanda. Quando vocês falarem com a prof, vocês falem o nome, tá? Porque a prof ainda não reconhece vocês só pela voz. Algumas vozes eu já conheço. Professora, professora, professora. Luísa. Ótimo, Luísa. Profe. Oi, amor. É, eu tô falando, vê se você sabe a minha voz. Paixão. Tu é, Brenda? Ah, não, acertou. É que tem umas vozes que nem a Anny eu já conheço bem, mas tem voz que é muito parecida. A voz da Yasmin que eu conheço, que é mais baixinha, mais fininha. Mais que nem a Thalita, a Sofia, elas parecem ser a mesma pessoa na voz. Isso aí eu me confundo. Tem isso aí? Eu não consigo identificar todo mundo. Pronto. Ela vai, ela vai. Terminei. Quem terminou? Eu, Maria Fernanda. Bora lá então, Maria Fernanda. Olha só, na página 28, nós temos aí, ó, uma atividade bem legal, ó. Siga as setas para completar a história de acordo com o que você leu. Nasce um patinho feio. Olha aqui, ó. Quem não terminou? A mamãe pata acha que ele é um cisne e leva o patinho para o lago dos cisnes, tá? Copia então essa aqui, ó, flechinha para baixo, ó. Essa aqui primeiro. Perder a ordem. Pronto. Pronto, terminemos. Pronto. Cuidado, porque tem um autor. Olha só na outra página. Quem? A Miriam? Vou mandar foto, Miriam, para você. Pronto, profe. Terminei, profe. Ótimo. Deixa eu ver se eu mandei tudo para a Miriam. Mandei aí, tá, Miriam? Ô, profe. Oi. Sem ser essa aqui, eu já terminei. Uma que é um pouquinho mais de cima, eu já estou copiando, porque dá para ver? Isso, já completa. Isso mesmo. Que é essa daqui, né? O patinho monta uma banda com uma ré, com um cisne e um ganso. Eu estou terminando de copiar, mas circulou ainda agora. Profe. Profe. Oi. Assim, sabe onde que a minha mãe trabalha? Não? Não é no Cicred? Aham, eles estão fazendo... Professora, acabei! Ótimo! Estou fazendo o que, Brenda? Terminé! Parabéns! Um rodízio. Aí a minha mãe fica dez dias em casa e dez dias no trabalho. Ah, sim. Estão fazendo por rodízio, né? Aham. Quando ela está em casa é mais tranquilo para você, né? Aham. Mas agora ela tem que colocar no notebook. Isso. Pronto! Pode falar, pode falar. Abaixa um pouquinho. Prof, envia para mim. Quem pediu para me enviar? João, eu fiquei muito grande, não consigo ler e também escrever. João Eduardo, estou mandando, João. Tá bom. Espera aí, cadê meu lá? Está aqui. Aí aqui embaixo fala assim, ó. Empresário Crocodilo Verde leva a banda para tocar no lago Ness. E ela faz muito sucesso. Agora os patos da granja precisam comprar o CD para ouvi-lo. Foi chique ele, né? Foi chique ele, né? Foi chique ele, né? 10 minutos para o lago Ness. Professora, eu vou sair rapidinho. Tá. Mamãe, a senhora pediu meu açaí. Professora, eu vou sair rapidinho, então vai aqui no banheiro. Tá bom. Prova, eu vou sair rapidinho. Tá, quem terminou pode ir tomar uma água enquanto os outros terminam. Terminei tudo, prof, que dá para ver. Ótimo. Agora eu vou ir no banheiro. Tchau. 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 Duda, tu tranquilo aí? Troce. Ô. Me manda foto dessa página. É a Alice ou a Agatha Rafaela? Alice Vitória. Vamos sim, Alice. Vamos embora. E as outras páginas que eu perdi, a senhora também vai mandar? Sim, vou mandar. Tá bom. Eu já terminei tudo. O áudio tá horrível. Ótimo. Terminei. Ótimo. Chega, fica horrível. Terminei tudo. Parabéns. Tô pronto. Tô pronto. Oi. Pronto, terminei. Ótimo. Pronto. Oi. Eu já vou pra página 29. Ótimo. Abaixa aí. Abaixa aí. Eu deixo os outros terminarem, tá? Tá. Profe, desce um pouquinho. Ah, eu espero. É porque eu vou pedir pra você descer uma resposta. Vamos aguardar só um pouquinho o restante do pessoal. Profe, que página é? Que página é que a gente vai parar pra hora do creio? Essa daí mesmo. Tá. Quem já finalizou até aí, já pode tá saindo pra lanchar. Fecha o microfone e sai, tá? Só quem não finalizou aí pra finalizar. Fecha a câmera, curta pra não sair, tá? Aperta na câmera e no microfone. Ô, professora. Já era do lanche? Quem já finalizou até aí, pode sair ou achar já, tá? Profe, que era assim, já era do lanche de novo. Falta cinco pras três. Quem terminou até aí, pode... Cinco pras três? Isso. Tá, agora eu vou copiar esse daí. Não, prof, desce! Isso, tá bom. Prof, vai mais pra cima. É isso que é o negócio, Brenda. Tem que esperar um pouquinho pra terminar em cima. Quem terminou até aí, já pode sair lanchar, Brenda. E depois que a gente voltar três e vinte, eu já abaixo, tá? Toda não copia, tá? Tá bom. Tchau. Se não, não dá certo, não tem que abaixar, eu atrapalho você. Eu subo, atrapalho os outros, tá bom? Tá bom? Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Gente, gente, tava tão bom Que? E aí 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 Vamos conversar, né, gente? Tá todo mundo aí parado Parado É Conversar A gente não pode mais É pra ficar parado, gente, mesmo Até a aula começar E aí E aí E aí Silêncio. Silêncio. Eu tenho silêncio. 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 Obrigado. 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 Provo do céu, volto pra cima. Socorro. Profe? Professora? Oi, oi, oi. Ah, tá. Volta a mão, professor. Por favor. Bora trabalhar? Sim. Não. Então, aqui, ó. A última parte que falta é essa aqui, ó. O patinho é rejeitado, e fica muito sozinho. O cachorrinho. Acabei. Profe? Profe? Oi, pode falar. Tô ouvindo. Ainda acabou. Já acabou o recreio? Tá. Já acabou. Já voltamos. Já acabou o recreio? Tá. Ah. Profe? Nós terminamos o capítulo e já acabamos. Vai lá, vai lá. A gente não sabe. Terminei, professor. Professor. Ótimo, quem terminou, aguarda os voos. Professor, eu acabei. Ótimo. Quem terminou, vamos só esperar um pouquinho. Meu áudio tá baixo? Meu áudio tá baixo? Ótimo. Aí, pessoal, tô usando. Olha a minha sopinha, Celia. Tá. Também. Obrigado. O que é a hora que vai começar a aula? Um dia e meia? Oi? A aula vai começar meio dia e meia? Meio dia e meia? Uma e meia. Uma e meia. A aula começa uma e meia, três horas nós saímos do lanche, três e vinte nós retornamos e quatro e vinte. A hora que a gente terminar esse capítulo aqui, aí vocês estão livres. Glória a Deus, aí eu vou poder ir pra casa da minha prima. Começou a aula? Começou. Das horas. Acabou a aula de lanche? Acabou. Não tá vendo a tarefa. Vamos lá, galera. Quem não copiou a última parte aí, vamos copiar. Pronto, não tá vendo a tarefa. Não tá vendo a tarefa? Não. Deixa eu sair aqui e tenta entrar de novo. Oi? Calma, calma. Já volto. Tá bom. Se você não está vendo a tarefa, tenta sair e entrar de novo. Eu vou mostrar agora, Luca. Vê se eu perceber. Eu tô vendo a parte de cima. Eu tô vendo a parte de cima. Você tá na parte de cima ainda, Felipe? Sim. Vou mandar a foto pra você, então. Felipe Paixão? Professora, não consigo ir mais de cima aqui. É o Felipe Paixão? Miriam. Eu mandei aí pra sua mãe no telefone dela. Cadê? Tá aí com você? Professora? Não. Não. Professora? Professora? Oi. Aí, Miriam. Tá conseguindo ver agora? Não posso ver muito. Tem que esperar os outros. Qualquer coisa depois da sua porta, a Pro fica com você te mandando as coisas, tá? Copia aí o que basta aí. Pode falar. Eu já tenho que você me mandar de cima pra mim. É que eu fui no banheiro e esqueci da tarefa. Quem que é? A data Rafaela. Mandando agora. Prova. Que horas são? Três e vinte e sete. Três e vinte e sete. Aqui é três e vinte e sete. Nesse recreio não tá dando nem mais pra brincar. Ô, prof. Oi. A gente ainda vai fazer a de artes? Pronto. Vamos ver se vai dar tempo, né? Pra concluir essa de português. Amanhã, certeza que a gente faz arte amanhã. Oi. Ainda não tô vendo. Ah, então você vai ter que sair e entrar novamente. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Otá, agora eu tô vendo. Profe, eu não tô vendo não Aí entra Quem não tá vendo? Alice Vitória Não tá vendo Alice? Não Então você vai ter que sair e entrar novamente Vou mandar pra você a foto, tá? Você só precisa dessa última parte, né Alice? Pronto, não tô vendo ninguém Mandei aí Alice, dá uma olhada, vê se você vê assim amor Pronto, não tô vendo ninguém Gente, mais alguém não está vendo a pochila? Ou só o João Eduardo e a Alice? Professora, tá muito baixo o teu áudio Eu não tô vendo Eu tô vendo Sai, André, Manoel Vocês já perceberam que todo dia depois das 3 horas começa a dar problema? Sim Parece que até 3 horas vai ficar uma beleza, né? Depois das 3 começam Não, não tem É assim Não quero que vocês façam tarefa mais 3 horas Dá uma ordem Olha só, estão vendo agora? Coloquei novamente Sim, Prous Aí, ó A minha internet aqui em casa hoje tá muito boa Não tá nem oscilando Ela tá ótima, minha internet hoje Não é todo dia que tá assim, não É de vez em quando, só Saí e entrei de novo, mas ainda não tô vendo Profe Deve ser a sua internet aí então, meu amor Tá, vou ir ali rapidinho Você viu que eu te... é a Alice que tá falando? A Duda Duda, você quer que eu te mande foto? Sim Vou te mandar aí então Eu tenho que sair Eu tenho que sair com a rafalha toda aí Então tchau, prof Profe É pra você sair, não É só pra você ficar aí que eu vou te mandar foto Tá Tá doida pra sair da aula, né, malandrinha? Daí eu ia fazer Deixa eu escutar esse áudio bem aqui Que a Lana me mandou Você vai sair pra fazer? Depois você volta? Lana Lana, mas não vai dar Lana, vai ser você que vai vir aqui em casa me buscar? Tô lá, travou Profe Oi Pode falar, eu tô ouvindo Posso baixar, galera? Pode Deixa eu ver aqui quem tá entendendo Eu acho que a Duda saiu Ela saiu, acho que ela vai copiar a atividade que eu mandei a foto pra ela Brenda? 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 Conseguiu entrar? Conseguiu Eu acho que conseguiu Profe, tô vendo uma foto da mãe dela Ah, tá Manda fotinha pra ela da atividade Brenda, vou mandar fotinha aí pra você, tá? A Brenda não tá Ela entrou com o da mãe dela agora Profe, já mandou a foto da página toda aí? Pra quem? Qual o nome? Felipe Paixão Deixa eu ver, Felipe, se eu mandei pra você Oi, prof, então Em que página que vocês estão? Eu já tô na 29, eu já terminei a 28, tá? Profe, você já mandou? Eu só mudo aqui só da de cima Tá, deixa eu entrar lá É, eu mandei Agora eu vou mandar da de baixo, tá? Tá Profe, pode abaixar Vamos lá, então Da sequência O verbo e o tempo Quem vai ler pra mim agora? Nós paramos a leitura Deixa eu lembrar Foi Felipe Totti é que lê agora Tá querendo ler, Felipe? Você tá aí? Não tá, né? Felipe Paixão É você que lê, meu amor Você me marcou na... Na... Na negócio, Agatha Marley Marquei, tá chegando em você já Ai, graças Esse negócio é amarão todo? Vai lá O verbo e o tempo Até onde eu marquei aqui, Felipe Ó, passado Tá, até passado Vai lá Tá Começa do... Releia Releia o trecho, isso Começa do releia até o... Até passado Tá Releia o trecho A seguir Retirado do conto O patinho feio mesmo O patinho feio mesmo Viraram 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 As Costas E Foram Foram Embra... Embarra Embara Embora Na maior Na maior Empáfia Todos Os patos Dos Da Granja Cairão Na Risada Qua... Qua... Qua, qua, qua Qua... Saí Pra lá Bicho feio Nesse Nesse trecho As As Palavras Em Destaque Viraram Viraram Forma Foram E Caíram Caíram Viraram Foram E caíram Indo Indo Indicam Indicam As Ações Ações De Virar Virar Ir E Caí Realizado Das Pessoa Pelos Cisnes Es Essas Ações 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 No Passadas Isso Então, olha só O verbo e o tempo Então, a conjugação verbal O verbo Ele é algo que está acontecendo Uma ação Ele pode estar no presente No passado E no futuro Certo? Então, neste caso Hoje Nós vamos aprender Sobre o passado E o presente Certo? E o futuro Agora nós vamos começar falando sobre o passado Olha a frase Viraram As costas E foram Embora Na maior Empáfia Todos os patos da granja Caíram Na risada Quá, quá, quá Sai pra lá Bicho feio Então, as palavras Viraram Que vem do verbo virar Da ação virar Foram Que vem da ação Do verbo ir E caíram Que vem da ação Do verbo cair Elas já aconteceram Por isso Elas estão no passado Pronto Eu queria marcar Com o marcador Aí eu gosto de marcar Se vocês quiserem marcar Igual a professora faz Pode marcar Eu vou marcar Quem agora vai ler pra mim É a Eloísa Vai querer ler, Eloísa? Não, professora Não? Então, o Arthur Vai querer ler, Arthur? Não? Agatha Marley É você? Profe, vocês estão... Esse trecho aqui? Esse trecho... Esse aqui, ó Que a professora colocou De azul aqui, ó Tá bom Vai lá Nesse momento As queridas... Calma aí Eu vou pedir ali Pra galera parar de falar Pode pedir Pronto Agora Chica, quieto Profe, agora eu vou começar A ler que o pessoal aqui Estava falando Pode ler Nesse momento As crianças Viram As Páginas São os livros para Descobrir o final Da história Muito obrigada Pode continuar lendo, amor Até aqui, ó Presente Tá bom A palavra em destaque Revela que A ação está acontecendo Agora No momento Presente Muito obrigada Olha a frase Neste momento As crianças viram as páginas Dos seus livros Para descobrir O final da história Então a palavra Viram Vem do verbo Virar De virar as páginas Então ele está acontecendo Neste momento Então por isso Ele está no presente Tá Então aqui em cima Estava no Passado Aqui está no presente E agora Vamos lá Quem vai ler pra mim agora Depois da A Matamarli É a Luísa Lê pra mim, Luísa Eu não quero não Pronto Depois da Luísa É o João Eduardo Aí, João Depois do João É a Alice Vitória Profe, eu acho que Ninguém quer muito ler Depois da Alice Vitória É a Miriam Pra querer ler, Miriam Não, gente Eu tenho que seguir a lista Tá Depois da Miriam É a Emanuele Novamente Então vai, Emanuele É pra ler Qual, Profe? Esse aqui, ó Esse último que a Profe Marcou de azul aqui, ó Tá Vai lá Eu vou ler Por final Etc Isso Vai Depois de Do Gruzamento Gruzamento Os Corredores Viraram 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 A E Esse Professor Eu ainda não tô conseguindo ver a portila É Vai ser aí, Duda Na sua internet, meu amor Pode continuar É Pode continuar, Manuele Agora, Lascou Esquerda Esquerda Assim Chegarão A Resta Final Da Corrida Termina Nesse caso Profe Oi Hoje nasceu Quatro Cinco filhotinhos de coelho Pra ser Aqui Aqui Antes do Morro Tem uns Três Uns Cinco Uns Dois Coelho Que eles Criaram Filhote Olha que legal Que a Tinha matou Tá Então vamos lá Depois do Cruzamento Depois do Cruzamento Os corredores Virarão Ou seja Algo que ainda vai acontecer Virarão Vem do verbo Na ação de virar Virarão À esquerda E assim Chegarão Ou seja Ainda vão Chegar Chegarão A Final Da Corrida Então Eles Estão Oi Boa tarde Boa tarde Gente Deixa eu ouvir Silêncio A Duda não tá conseguindo ler a postilha Professora Não tá entrando aqui no celular dela Ela tá chorando aqui Porque não vai conseguir acompanhar Deixa eu te falar É um problema aí da internet Porque aqui comigo tá tudo ok Os outros estão visualizando E agora Como é que vai fazer Ela tem que sair da aula E tentar entrar novamente Já saiu Já entrou Duas vezes É Então o problema é a internet dela aí mesmo Ela vai ter que sair Daí esperar Pra assistir o resto da aula de noite Se ela não conseguir Então tá bom Então tá Tá bom Obrigada Aí daqui a pouquinho Eu já subo a aula pro canal Ela já consegue assistir Porque é ruim ela ficar assim Sem visualizar Eu vou trocar o celular Com ela aqui pra ver Isso Tenta entrar com o seu Ela vai conseguir ver Número 1 aí Vamos lá Então aqui ó A gente falou Olha só Vamos revisar Oi Marca Marca As negócinhas Que você ainda não marcou Que eu adoro marcar Peraí então Ó A gente falou então Do passado Quando falou Viraram Foram Caíram Algo que já aconteceu Vocês percebam que o passado Normalmente ele termina com a letra M Tá Depois nós falamos do presente Algo que está acontecendo aqui agora Tá E usamos o exemplo da palavra viram Viram as páginas De virar as páginas dos livros E No futuro Que termina com ÃO Chegarão Virarão Estarão Tá Então Vamos às atividades Releia o conto O patinho feio mesmo E reescreva Uma frase Em que a situação Já aconteceu Então aqui ó Vocês vão copiar só isso aqui Tá Não precisa copiar ali atrás Ó Começa aqui E termina aqui Certo Os patinhos Foram nascendo Todos Ao mesmo tempo O verbo Que está no passado É o verbo Foram Tá Vocês gritam Grifem esse verbo aí Tá Bora Começou Vai lá gente Pode começar a copiar Pronto Eu não consegui Entender Você Pronto Você marcou Pra mim ver Dá uma esticadinha Oi Dá uma Vai um pouquinho Pra cima Que eu quero ver O que você marcou Quando lemos Lemos ali em cima Não Vai pra baixo Vai pra baixo Vai pra baixo Mais um pouquinho Aí Assim que eu quero Mas Vem A professora Sobe Depois Ela grita Ela também acha Eu preciso continuar a explicação aqui Pronto Pronto A Anny Presta atenção em mim Você disse que não entendeu Tá bom Anny Olha só Aqui está perguntando Pedindo Uma frase Que já aconteceu Uma ação Que já aconteceu Então uma ação No passado Tá Então a frase é essa aqui Os patinhos foram Nascendo Todos ao mesmo tempo Então a palavra Foram Isso já aconteceu Tá bom Gente Se você estiver me chamando Quando eu estou explicando Aí eu não consigo explicar Oi Eu vou fazer um Ai Vamos ver Professora Você era da Em que página Página 29 Conseguiu entrar Duda Sim Viu Era o celular Né Uhum Vamos lá Então aí Duda Página 29 Letra B Uma frase Que a ação Esteja acontecendo Neste momento No presente Então aqui tem a frase Ó Dona pata A senhora Anda Ou seja Neste momento Ela está Né Está acontecendo Neste momento Anda lendo Muitos contos De fadas Né Contos de fadas Demais Então Tá Ela está lendo Ou seja Isso está acontecendo Neste Momento Tá bom Por isso Que ela é No presente Então a palavra Lendo Significa que a ação Está acontecendo Agora Professor Oi É pra fazer Aqui Tu grifou É Só onde está Grifado De azul Ó Aqui E E aqui Tá bom Tá bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado, Paulo. Terminei, professora. As duas, a A e a B? Sim. Pronto, terminei. A 29 vai para 30? Pode baixar para 30, que eu já vou lá ajudar vocês. Tá bom. Ô, professora. É, professora. Oi. Oi. Não, ela está me esperando. Tá. Tô pegando o celular. Tirei, tá louco. Eu sabia que não faltam as seis páginas para a gente terminar o cair. Bora de ligar o microfone. Para mim falta quatro. Por que você fez para frente? Por que você fez para frente? Por que? Ah, eu terminei várias. Eu tinha feito português antes da aula começar, entende? Eu não entendo porque você é a mais esperta da sala. Quem não está na sala? 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 Não, quando a gente estava na sala. Era mais perto da sala. Agora, vamos parar de conversa paralela e vamos copiar. Ótimo, Anny. Parabéns. Quem não está na aula online é a Adriele, o Pedro. O Pedro está no sítio, eu conversei com a mãe dele. Lá onde ele está, não tem internet. Professora, acabei. Oi, ótimo. Gaveirinha, bonito. Professora, acabei. Luísa. Ótimo, Luísa. Parabéns. Pronto, manda a sua presença página para mim. Quem está pedindo? A gente está fora. Tá. Eu acho que eu já até enviei, Alice. Tá bom. Deixa eu ver aqui, mas eu acho que eu já enviei. Meu Deus. Enviei. Está aí, já? Oi. Oi. É porque eu só estava aqui de novo, né? É o Mato Grosso ligado. E aí, eu vou pedir para a minha mãe voltar de novo. Oi. Mato Grosso ligou. Eu liguei bem na casa. Mas mesmo o jeito que só está fácil. Não me acompanhe. Mas é porque tu mete, não te ligam, meu Deus do céu. É mesmo, gente. Ô, Droga, eu terminei. Pode baixar já. Eu enviei foto aí. Quem não terminou, está lá no celular. Vamos lá. No trecho da história em quadrinhos da página 18, circule os verbos que indicam uma ação no passado. Então, olha lá. Ufa! Você comprou o creme para maciar esses cabelos? Já gastei uns 10 potes e nada. Então, a palavra comprou, que é da ação comprar, do verbo comprar, ela está no passado, ó. E a palavra gastei, do verbo gastar, também está no passado. Então, vamos circular aí. Pronto. Eu não fico. Ótimo. Terminei, professora. Só falta de baixo, que eu não terminei. Claro, que eu não fico. E é muito bom. Vamos ver se você sabe disso. Reescreva a seguinte fala da cabeleireira, colocando o verbo destacado, no futuro, algo que ainda vai acontecer. Ufa! Você comprou o creme para maciar esses cabelos? Então, comprou está no passado. Nós vamos ter que jogar essa frase para algo que ainda vai acontecer. Então, a resposta é assim. Ufa! Você comprará, ou seja, algo que ainda vai acontecer. Você comprará o creme para maciar esses cabelos? Então, vamos lá. Podem copiar. Então, a palavra comprou está no passado e comprará está no futuro. Professora! Oi! É para fazer isso tudo? É! Ah, de pronto, é que eu não estou vendo uma linha para fazer. Eu vou no banheiro, tá bom? Rapidinho. Como que você não está vendo linha aí? Essa parte aqui é o quê? Não tem aí na sua postila? Professora, eu vou no banheiro. Rapidinho. Então, pode ir, Anne. É na página 30. Nós estamos aí na página 30. Professora, eu vou no banheiro. Oi, eu estou aqui. Oi, eu estou aqui. Meu Deus, que velho chato. Você está levantando o meu cabelo? Não, sim. Mas para o meu cabelo. Aí, eu terminei esse treco para comprar o creme aí. Vai lá, já. Opa! Opa, o que fica mandando? Opa, o que você sabe que você está mandando um monte de foto para mim, né? Eu sei, eu estou mandando para todos. Ah, tá. Gente, meu dente está branco. Nunca vi assim nada. Eu tenho que ir lá, Mariela, mas eu vou fazer as que estão crescendo assim mesmo. Pronto, pode mandar para de barra? É, sim. Oi. Hoje, por que eu estou deixando de ficar branco? Também não sei. Vamos, gente. Vamos que eu quero finalizar. Vamos. Porque se você escovou, eu vi abaixo. Eu vou ficar louca que você escovou. Abaixar o que? Você já terminara? Você já terminara? Já. Então, vamos lá. Qual a diferença, se pode perceber, entre os verbos destacados no passado e no futuro, nas seguintes frases? Eles começaram a ensaiar a nova música ontem. Então, começaram, está no passado e termina com? An. O A e o M. No futuro, ó, eles começarão. Então, a terminação é com? An. A ensaiar a nova música amanhã. Então, no passado, igual a professora falou, normalmente se termina com o M e no futuro sempre vai terminar com? An. Tá? Podem marcar aí, ó. Embaixo do An, embaixo do An. Certo? Pronto. Um pouquinho pra cima. Esse daqui é lado. Um pouquinho pra cima. Um pouquinho pra cima. Um pouquinho pra cima. Um pouquinho pra cima, né? E eu tinha passado a página. Eu sabia que eu tinha passado com duas. E eu fiz a página 32. Eu vou mandar a foto pra você, pode ser? Tá bom. A gente já estava terminando. Estava lá no Amaciar. Tá bom. Você sabe que tem que mandar pra todos os alunos. Eu mando pra quem me pede. Nossa. Abaixa. Calma aí, tem gente copiando ainda aí. Pode abaixar. Pode abaixar agora. Já é, gente. Já terminei, meu. Pode abaixar. É rápido, hein? É que já estava agora. Pode abaixar. Vamos lá, então. Deixa eu só tirar uma fotinha aqui pra mandar pra Miriam. Depois ela tem que copiar. Ela fica... Também manda pra mim, prof. Aí, assim, tá? Tá bom, mãe. Prof, manda, mas não, eu tô quase terminando. Tô no para. É... A maquiagem dos cabelos, então. Vamos lá. Complete o texto com uma das formas verbais entre parênteses. Os patinhos nasceram com o final do M ou nascerão? Como ele já nasceu, e ano passado, então, é nasceram com M. Todos ao mesmo tempo. A mãe pata ficou assustada ao ver um dos patinhos. Ele era muito feio. Por isso, ela o colocou em uma cesta e o levou ao lado dos cisnes. Os cisnes, por sua vez, no passado, foram ao encontro da mãe pata para devolver o patinho. Eles viraram, ó, no passado, as costas e foram, no passado, no verbo ir, embora, na maior empáfia. Mas eles viram, arrependerão, no passado, no futuro, quando o patinho feio ficar famoso. Então, todas essas palavras estão no passado. Arrependerão é no futuro. Por isso que termina com ão. Na próxima página tem um textão, a Mismaria. O Exército. O Exército. Ainda está 3h59, então ele já estava 4 horas. Toma o ar, que acabe logo essa live. Professora, não já está bom de aula, não? Já já nós vamos parar, tá? E vai começar a diarca. Gente, aí fica aí as pessoas que ficam no dia que a professora não conseguiu entrar, tá? Está gravando. Estamos vendo, eu não consegui mais. Professora, a gente vai fazer artes ainda? Amanhã. 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 É, viu? Vamos lá, vamos continuar aqui. Não estou festejando, não. Minha mãe, você comparou... Silêncio. Você comparou duas versões do Conto de Fadas, o Patinho Feio, percebendo que diferentes textos podem estabelecer relações entre si e que é possível modificar uma história. Além disso, verificou relações entre personagens e suas características e fez a leitura e a interpretação de uma história em quadrinhos. Também obteve mais informações sobre as onomatopeias e aprendeu a reconhecer e aplicar diferentes tempos verbais, passado, presente e futuro. Agora, faça as atividades a seguir, aproveite para tirar todas as suas dúvidas. Número 1. Representar o som com palavras não é tarefa fácil. Releia o conto, o patinho feio mesmo, e em seguida, escreva como o autor representou os sons indicados a seguir. O som dos patinhos quebrando as cascas dos ovos. Tic-tic-tic. O som dos pés, que não tem o cachorro. Tic-tic-tic. O som dos pacos que eu vou fazer. Quá, 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 quá. C. O som do patinho feio mesmo cantando. Cuim, 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 cuim. Então, vamos lá? Vamos fazer? Cuim. Quá, quá, quá. A professora vai escrever essa 2 aí, é? Sim! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Pai! Pai! Meu pai! Meu pai fez as caminhadas! Meu pai fez as caminhadas! Eu nem sei chamar as caminhadas aí, faz dias que ele fez! Aí, hoje minha mãe, ela botou uma tela de ali no pintal e ela se caiu lá dentro da casinha! Legal! Olha só, o número 2, que nome se dá a representação dos sons por meio das palavras? A gente aprendeu o que é onomatopeia! Onomatopeia! Anomatopeia! 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 Não podemos esquecer! Um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra cima! Eu mandei fotinha aí, eu mandei fotinha no celular! Tá bom! Vou fazer então não! Vou ficar só aqui! Vamos aí! Vamos! Acelerem! A 3! Escreva abaixo das palavras que representam os sons sugeridos! Então, tem uma criança espirrando! Ah! Sim! E tem uma criança dando risadas! Ah! Meu Deus do céu! Não! Não é pra se engasgando de tanto rir, né? Socorro! Abertura! Ou se tem uma criança de conversa. Ou se tem uma criança de conversa. Tata! E de certo! Terminei! Ah! Ah! Trouxe! Ah! Prouxe! Prouxe! Alguém me... Alguém fechou meu microfone e tava com... Eu só vi um R na hora que fechou. Gente, olha as brincadeiras. É um R com a coisa roxa? Não, ninguém vai saber. Termine aí, termine aí. Olha só, marquem lá que a gente vai finalizar aqui hoje, tá bom? Aqui? Acabou? Ah, Deus, tá bom. Pode acabar? Pronto. Pode acabar. Tchau, tchau. Pronto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. É a dúvida que diz o meu microfone, você tem o R, é a dúvida. E é a página mais de cima. Tchau, tchau. Qual a lá de cima? A de cima? Tchau, Felipe Paixão. Qual, Felipe Paixão? Tchau, Pronto. Tchau, Pronto. Tchau, meu amor. Eu ainda vou ficar aqui, porque eu tô esperando a Maria Fernanda. Agatha, Rafaela, se ela estiver ainda aqui. Tchau, profe. Maria, Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.